Vamos partir agora para o próximo bairro de Uberlândia. Vou agora para os bairros Jardim América e Esperança. Aqui é o nosso lado direito, o Parque Fiqueirolho. Eu vou entrar à primeira direita aqui. Deve ser o acesso ao bairro de Jardim América. Aqui é a entrada do Fiqueirolho. Eu vou começar a percorrer as ruas aqui mesmo. A rua mais perto da rodovia é essa. Uma das vantagens de ter uma moto leve é a gente poder puxar um pouquinho a moto para cima e ela não cair totalmente no buraco. A minha esquerda aqui então está a avenida. Eu já expliquei o nome. Avenida Tomaz. Antônio Tomaz Ferreira de Redende, a minha esquerda. E a direita o bairro. Então a minha esquerda tem alguns comércios aqui. É o nome dessa rua que eu não estou vendo, hein? Aqui parece que é um bairro mais simples mesmo. Esse aqui já deve ser o bairro Esperança, porque são bairros agregados. Então esse aqui já deve ser o bairro Esperança, que o inscrito comentou. Olha, parece ser um bairro de um solto mais simples e poder acreditivo mais baixo. Está me passando essa impressão. O que é isso aí? O que é isso? Escola Municipal de Educação EMEI Do bairro Esperança Então a gente está no bairro Esperança Aqui parece ser a última rua do bairro Então vou descer, vou subir O que é isso aqui? Escola Municipal de Educação Infantil EMEI Irmã Maria Aparecida Monteiro E aqui terminou a rua Então a gente está aqui no bairro Esperança Essa parte de cá o bairro Esperança Do lado de lá é o bairro Jardim América Vamos lá mãe Qual será o nome dessa rua aqui? Não estou vendo o nome da rua em lugar nenhum Aqui é uma placa, uma rua Vicentino Rosa Essa é onde eu estou Vamos virar Descer na próxima Estamos percorrendo as ruas Aqui agora do bairro Esperança Uma saída de caminhões grandes aqui E o Parajoso parou o carro aqui Em frente ao outro carro Fechando a rua Quando a gente tem uma rua Onde passa caminhões grandes como essa Ou a gente para todos os carros de um lado Ou todos os carros do outro Porque parar um carro igual esse aqui Em frente ao carro do outro lado da rua Aumenta o risco aí Aumenta o risco aí de um caminhão encostar no nosso carro Ainda não vi um nome para essa rua Não tem placa aqui Aqui parece ser um número de pessoas De baixa renda realmente maior Talvez daí a percepção de um bairro perigoso Que o inscrito passou nos comentários Aqui uma placa Rua Maria Aparecida Peixoto É o nome dessa rua aqui Será que percorrendo até a última rua Eu consigo voltar Ou era ligação com outro bairro Vamos descobrir Aqui eu consigo voltar Vamos subir na próxima rua do bairro Esperança Terreno vago Perdendo apartamentos aqui Aqui o bairro Esse é o Parque de Queiroz Então aqui já deve ser a parte Jardim América do bairro, eu imagino Oficina Uma visão do bairro lateral aqui Não sei que bairro é esse na minha frente A gente tem essa rua aqui Que eu não vi o nome dessa rua não Estamos percorrendo aqui As ruas do bairro Esperança Segundo o Google Mapas O bairro Esperança e o bairro Jardim América São um ao lado do outro Não sei se um englobe o outro Mas nessa parte aqui As escolas estaduais ali Ou municipais O EMEI EMEI é estadual ou municipal? Eu não sei Acho que é municipal Os EMEI estavam descritos Como sendo do bairro Esperança Eu já passei aqui Já passei aqui Vamos para a próxima rua Aqui a gente tem um barzinho Até com mercearia Uma mercearia Vendo de frutas e outras comidas Terreno de água Eu ligo a plaquinha que foi vendida Um buraco cheio de água Uma placa de venda Esse aqui no terreno Uma loja de radiadores Aqui a minha esquerda E aqui o parque Siqueiroz Estamos chegando aqui Ao final aqui das ruas Aqui estão vendendo Um galpão comercial Aqui também tem um terreno Sendo vendido Parecem ser dois imóveis comerciais Ali pelo tamanho das estruturas Ali pelo tamanho das ruas terreno cercado aqui segundo a placa vamos construir um condomínio distribuidor de bebidas não achei o nome dessa rua aqui também vamos passar na próxima lateral aqui uma casa de sanduíches e aqui vamos terminar o passeio aqui neste bairro a minha direita o bairro está acabando a gente já deve ter a rodovia, a avenida e é isso pessoal este aqui foi o bairro Esperança ou Jardim América tínhamos dois nomes no Google Maps então não sei realmente qual dos dois ter o nome correto aqui se você gostou do vídeo ou gostou de conhecer a cidade de Uberlândia você pode ajudar a atrair investimentos e pessoas para a nossa cidade atraindo assim mais recursos mais clientes para você mais empregos para todos nós para isso ajude divulgando o canal compartilhe o vídeo clique em curtir e deixe no comentário alguma sugestão que você tenha para outros bairros e outros locais da cidade ou do Triângulo Mineiro onde eu consigo ir e voltar no mesmo dia obrigado a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo aqui agora vamos ficar com as últimas imagens do bairro aqui Esperança um cercado aqui este muro azul e branco com uma guarita ali o que será isso aqui parece uma empresa e não até a próxima E aí me e aí eu e e e e